Tem Brasileirão no Sport TV e tem duelo de estrelas nesse domingo. Tem o líder com a estrela solitária, tem o cabuloso com o Cruzeiro do Sul inteiro. E tem todas essas estrelas aí em campo, que é quase o tanto de estrelas que dá pra ver no céu de BH. Quase! Domingo, seis e meia, tem Cruzeiro e Botafogo. Brasileirão no Sport TV, tem coisa pra caramba. Tá no Brasileirão, tá no Sport TV.